Este vídeo apresenta produtos que Vlad e Nick ajudaram a criar. Uau, legal! Vamos! Sim, sim, sim! Canção de Natal? Vamos lá! Sim! Papai, papai, está chegando! Nick, precisamos da árvore de Natal! Sim! Papai, papai, o que nós precisamos? Vamos de uma árvore de Natal para os presentes! Papai Noel, árvore de Natal, presentes, ok! Árvore de Natal! Você está falando sério? Ok! Meninos, vamos! Sim! Venham! Aqui, aqui, aqui! Essa é minha árvore de Natal! Não, é meu! Minha! 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 Mãe! 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 Eu preciso da minha árvore de Natal! Eu também! Não se preocupe! Uai, precisamos de uma árvore de Natal! Duas, três, quatro, cinco, ok! Um segundo! Uai, precisamos de uma árvore de Natal! Uai, precisamos de uma árvore de Natal! Lá, 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 lá! Uau! Minha árvore! Eu gosto de árvore rosa! Essa é para mim! Eu gosto da branca! Como vou decorar? Hum! Ah! Ei! Uau! 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 Cease! Ah! Parece bem! Vamos! Vamos lá! Está funcionando! Sim! 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 Vejam! Papai Noa está chegando! Ha! Ha! Ah! Uau! Meu presente de Natal! Uau! Uau! Eu gostei disso! Oba! 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 Yeah! Uau! Meu presente de Natal! Vamos lá! Uau! 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 Um dinossauro! Uau! Ai-ya! Uau! 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 Nada, papai, não eu! Papais, vamos fazer compras no VladNiky.com. Camisetas legais, cobertores, máscaras e bebidas. Seja como VladNiky e seja legal! Este vídeo apresenta produtos que Vlad e Nicky ajudaram a criar.